Música Cadê Ricardinho? Cadê Ricardinho? Cadê? Cadê Ricardinho? Cadê? Cadê aquele sininho do Papai Noel? Coloca o sininho do Papai Noel aí, 11 horas e 7 minutinhos, é Natal minha gente, é Natal! Um Feliz Natal para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, um ótimo dia, bom dia! Estamos todos aqui, viu? Redação está aqui toda organizada, os nossos cinegrafistas aqui, Gato Júnior, Anderson Tavares, trouxe uma sopa espetacular hoje para a gente, uma sopa cura ressaca que eu vou te contar, viu? Dá um oi aí, né meu filho? Eita, o cabra está concentrado, o cabra está concentrado, eu quero mandar um grande beijo para você que está aí do outro lado, desejar um Feliz Natal, estamos começando mais um programa da comunidade, sempre aqui antenados com você que está aí do outro lado, estamos fazendo informações, notícias e uma programação especial nesse dia tão querido, nesse dia tão maravilhoso e que está todo mundo aí em casa, acordando agora, 11 horas, né? Está todo mundo tomando café, daqui a pouco vai almoçar o RO, que não tem coisa mais gostosa do que RO, e rabanada arrequentada no micro-ondas, tem coisa melhor do que isso? Não tem não, vai todo mundo tomar café com panetone e rabanada hoje, que eu estou sabendo, porque eu já tomei café com panetone, a gente está começando mais um programa da comunidade, você que está aí do outro lado, fique ligado, porque 25 de dezembro de 2015, o programa agora está no ar. Não tem a vinheta, né? Ok. Combinei que é largar-lhe a vinheta e depois voltava para mim para eu fazer tudo, mas vamos lá. Vem aqui comigo, vem aqui gato Júnior, vem aqui comigo, vamos para o nosso portal, vai ter portal? Está ok o portal? Não, né? Então a gente vai fazer o nosso avancar, olha só, são 11 horas e 8 minutinhos, você que está aí do outro lado, está esperando o presente de Natal, está esperando aí aquela boa notícia do Papai Noel, depois eu vou te dar uma boa notícia, que ele me mandou um recado, mandou um recado para você que tem o seu avancar que está desbloqueado e está ativo, você que está com o seu avancar desbloqueado e ativo, fica ligado porque a gente tem 500 reais para você de crédito. E para participar é muito fácil, é só ter o avancar, desbloquear e fazer compras com ele. Não precisa mais nem ir lá fazer a selfie, minha gente, tem uma comissão técnica lá no avancar que vai sortear o nome de um ganhador, é um concurso cultural para quem tem o avancar desbloqueado e ativo. O avancar é um cartão eletrônico de antecipação salarial, antecipa 20% do salário para você que está aí do outro lado e é renovável todos os meses, né? A gente tem o ganhador de ontem, o ganhador de ontem, é esse aqui, é o Antônio Eliton, ganhador de quinta-feira, Antônio Eliton de Almeida, Moraes. Então o ganhador não veio ainda, não chegou aqui, está com uns 500 reais, eu vou considerar que é feriado, tem muita gente que está viajando, o Antônio tem até semana que vem, viu? Até segunda-feira para vir, vai receber com o Amaral Augusto, o Amaral Augusto já volta na segunda-feira e quem estará de folga, serei jo na próxima semana. Então o ganhador de hoje, vamos lá, você que está aí do outro lado, atenção, 500 reais em crédito no seu cartão avancar para você fazer compras nos estabelecimentos credenciados de toda a rede avancar, que é uma rede enorme. Tem supermercado, tem farmácia, tem posto de gasolina para você ficar com o Natal e o Ano Novo aí recheado de presente e recheado de muitas coisas legais, viu? É o Giandro Kildari Ferreira Oliveira. Giandro, vem na segunda-feira também receber seu prêmio, viu? A gente vai estar aqui esperando por você. Para você que tem aí do outro lado, que é micro empresário, pequeno empresário e grande empresário, pode adquirir a maquininha do avancar pelo 0800-046-4620. Fique ligado, com o avancar você só tem a ganhar. Vamos para o portal agora, joga o portal aqui no ar. Você que não comprou o seu jornal hoje, que não está com o jornal hoje aí em mãos, porque hoje não tem jornal, você vai ficar informado com o nosso portal em tempo, você observa ali todas as notícias de última hora, além das nossas matérias, dos nossos telejornais, tanto do Boletim da Manhã, quanto do Jornal em Tempo, do Agora e do Boletim da Noite. Você acompanha lá todas as matérias e fica muito bem antenado com a notícia. Do lado direito do nosso portal tem os nossos blogs, dos nossos parceiros, e lá em cima tem a nossa rádio web, sob o comando de Emi Fadu e Lobinho. Está aí o nosso portal para você ficar muito bem informado. Já está lá no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, e você fica muito bem informado. São 11 horas e 11 minutinhos, você que está aí do outro lado, vamos às notícias? Nosso programa da Comunidade está no ar, e a gente vai trazer notícias de como é que foi a noite e madrugada. E na noite de Natal, muitos incêndios aconteceram, viu, pela cidade. Quem traz as informações para a gente é o nosso repórter, Diego Cativo, coloca na tela. É isso mesmo, de ontem para hoje foram registrados três incêndios de grandes proporções aqui na cidade. O primeiro aconteceu por volta das 10h45 da noite de ontem, no bairro Nova Esperança. Duas casas de madeira foram destruídas pelas chamas, ninguém ficou ferido, e três viaturas do corpo de bombeiros estiveram no local. O segundo caso aconteceu no bairro Petrópolis, por volta das 11h da noite de ontem. Um senhor de 73 anos está internado no hospital 28 de agosto, com queimaduras de terceiro grau. A casa dele pegou fogo depois que um ventilador pegou o curto-circuito. O outro caso aconteceu no Coroado, na rua Beija-Flor. Uma casa onde consertava estofados e cadeiras, pegou fogo depois de um curto-circuito. O proprietário estima um prejuízo de 25 mil reais, e no local ninguém estava no momento do incêndio. Então é isso, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego Cativo. O que vem pela frente direto? A gente vai fazer essa nota agora ou vai fazer essa nota depois aqui? Daqui a pouquinho. São 11h12min. O programa da comunidade está no ar, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada.